Olá pessoal Tome na rua Euclides da Cunha E vamos com sentido a sair de Cuiabá Hoje é sexta-feira Dia 14 de maio de 2021 Nós estamos em Campo Grande Capital do Mato Grosso do Sul Brasil Aqui nós vamos na Euclides da Cunha Até a Avenida Ceará Euclides da Cunha Portanto a temperatura agradável 22 graus Mas a noite fez 12 graus Que lugar melhor do mundo Para se viver igual a esse Cidade tranquila Ruas largas Cidade limpa Para quem não gosta de frio Aqui é ideal Que é sempre calor Vamos lá em cima Comprar umas ferramentas Que a gente está precisando Agora vem Junho, julho O mês que é mais frio Faz frio aqui às vezes O bão De julho É as festas juninas Comer pamonha Pulenta Milho verde Quentão 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 é muito bom Não posso ver pamonha Que eu sou louco Pamonha Onde tiver pamonha Eu vou comer Dois catalisadores Campo grande Está ficando terrível Você passa Numa rua Hoje Daqui a quatro meses Você passa Até um prédio Levantando Como está crescendo Isso não é pau Cuidado Quanto mais calmo Mais tranquilo Melhor é Não é verdade Quem gosta de agito É DJ Eu não sou DJ Gosto de paz Sossego Avenida Ceará Essa Avenida Ceará Ela nasce Ou Ela nasce Na Joaquim Murtinho Porque é sempre sentido Centro-Bairro E ela termina Na Avenida Coronel Antonino A Avenida Coronel Antonino Exatamente Aí você Aqui nós estamos cruzando A Avenida Torre Maria Coelho Também cor do centro E a próxima É a famosa Avenida Bato Grosso A Avenida A Avenida Bato Grosso Pessoal Não esquece De deixar o seu like Não esquece De assinar o canal Isso ajuda demais A gente A continuar trabalhando E esse mês Está em promoção A assinatura Está de grátis Você pode assinar O canal sem medo Não vai custar nada Nadinha E ajuda a gente muito Avenida Pernambuco A Avenida Pernambuco Rua Pernambuco Não é Avenida É Rua Pernambuco Aqui nós estamos no Ceará Estamos cruzando Pernambuco Pernambuco Deix fiscal O que éスcelematual? Só vai Vision O que é.. E as nazis Conduco Cê pode?? Por que você não me quer mais, sentindo a saudade sua? Bora, 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 bom, 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 bom. Seguindo viagem para o Ceará. Hoje estou pegando só sinal fechado, hein? Nós vamos cruzar a rua Amazonas. Rapaz, tem mais motinha da Air Food do que gafanhoto, hein? Uma doida. Aqui a nossa esquerda é Cão Burante. E a nossa direita aqui é Cão Burante também. Boa tapachós. Cabo Grande tem 926 mil habitantes. Até a última contagem, né? Esses vídeos meus do YouTube, vou te contar, está trazendo uma galera para Campo Grande. Tanta gente querendo vir morar em Campo Grande. Tô fechando o Campo Grande, bonito demais. Pode atacadista. Aqui se encerra a Avenida Cão Burante. Desse sinaleiro para lá já é a Avenida Coronel Antônio. Então ela se encerra na Coronel Antônio. Certo? Entra não, senhorita. Aqui nós estamos na saída, chama-se saída de Cuiobá. A nossa esquerda é o bairro Estrela do Sul, o bairro Eldorado. Aqui é o bairro Coronel Antônio. A nossa direita é o bairro Estrela do Sul, o bairro Estrela do Sul. Ontem de manhã eu acordei com saudade e eternamente com saudade de você. Terminou o Coronel Antônio? Gasolina 5,69, 5,70, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vamos lá. Vamos lá. Velocidade de 50 km por hora, a gente tem que respeitar, né? Velocidade de 50 km por hora, a gente tem que ir lá. Estou comendo mais uns 70 anos para poder aparecer por aqui, não tenho pressa. Estou de boa, tranquilo, sossegado, na paz. Nem tem esse cemitério. Só daqui uns 70 anos. O dia que eu sou teimoso ainda é perigoso eu não ir. O cemitério já está com a maior que a cidade, é todo esse murubão que vocês estão vendo aí. Esse é um doce. Ah, esse é muito grande. Nossa, isso aí de doido deve ser um barulho. Uma fofocaiada. Meu Deus. E aí é gerações e gerações aí dentro, né? Então, nossa, ter de fofoca não é fácil, não. Nós convivemos com pessoas no máximo de 100 anos, né? Já tem fofoca, imagina aí dentro que tem 500 anos de gente aí dentro, enterrada aí dentro. Isso deve ser tanta fofoca. Eu não quero nem pensar. Aqui nós já vamos pegar os bairros aqui de Nova Lima, Estrela Parque, Mata do Jacinto, Novo Pernambuco, Novo Maranhão, Novos Estados, Mata do Jacinto, Nova Bahia. Está tudo para esse lado aqui, Seasa, Lavão. Estou feliz hoje. Corinthians perdeu ontem. E nós vamos seguindo, né? Seguindo nosso caminho. Seguindo a estrada. E aí Quero devagar demais, hein? Entra na frente devagar e onde plantar. Só por Deus. Aqui você seguindo agora direto, mas direto, reto toda a vida. Você vai cair dentro de Cuiamarra. Saindo de Campo Grande, a primeira cidade que você vai passar é Jaraguari. Dentro da cidade. Depois, Bandeirantes. Depois, Bandeirantes. Dentro da cidade. Depois a próxima é São Gabriel do Oeste. Depois é Rio Verde do Mato Grosso. Tem que falar Rio Verde do Mato Grosso, que tem dois rios verdes. Tem Rio Verde no Mato Grosso e tem Rio Verde em Goiás. Depois é Sonora. Está no Mato Grosso do Sul ainda. Depois Rondonópolis. Com Donópolis, você já está no Mato Grosso. Segue e viaja. Aí você desce a Serra. Serra Braba. Aí a próxima é Cuiamarra. Capital do Mato Grosso. Aí você passa no Guiabá, seguindo direto, você vai para Rondônia. Rondônia. Você vai passar Tangará da Serra, Jaru, Vilhena e Porto Velho. Certo? Certinho. A nossa direita aqui é o Baio Nova Lima. A nossa esquerda é o Alphaville. Desculpa, Alphaville. Seja lá o que Deus quiser. Sigo no meu caminho. Seja lá o que Deus quiser. Como nós não vamos para Cuiabá? Estamos indo em Valerói, Berlim. Está chegando a nossa entrada. Certo? Agora nós vamos ter que fazer uma compritia. Gastar um pouco de money, de prata, de dólar. Certo? Lelói, Merlin. Matriz na França. É uma empresa francesa. Pegando o nosso dinheiro, o real. Depois diz que o real não tem valor também, não. Claro que tem. Empresas de fora para pegar o nosso real. Está dormindo, Alphaville. Muito indeciso. Chegamos, gente. Quem chegou comigo até aqui, muito obrigado. E até uma próxima. Tá vendo? Tchau. 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 Tchau, tchau.